Entra pra ver como você deixou o lugar E o tempo que levou pra arrumar aquela gaveta Entra pra ver, mas tira o sapato pra entrar Cuidado que eu mudei de lugar Algumas certezas pra não te magoar Não tem porquê pra ajudar teu analista Desculpa Mas se você quiser Alguém pra amar Ainda Mas se você quiser Alguém pra amar Ainda Hoje não vai dar Não vou estar Alguém Mas fica um pouco mais Que tal mais um café Ainda Ainda Mas se você quiser Alguém pra amar Ainda Ainda